As duas vão sugerir, lá é o nosso lugar, é pra lá que nós veremos, é pra lá que nós veremos. As duas vão sugerir, lá é o nosso lugar, é pra lá que nós veremos. As duas vão sugerir, lá é o nosso lugar, é pra lá que nós veremos. As duas vão sugerir, lá é o nosso lugar, é pra lá que nós veremos. As duas vão sugerir, lá é o nosso lugar, é pra lá que nós veremos. As duas vão sugerir, lá é o nosso lugar, é pra lá que nós veremos. As duas vão sugerir, lá é o nosso lugar, é pra lá que nós veremos. As duas vão sugerir, lá é o nosso lugar, é pra lá que nós veremos. As duas vão sugerir, lá é o nosso lugar, é pra lá que nós veremos. Só que não vai sugerir, lá é o nosso lugar, é pra lá que nós veremos. As duas vão sugerir, lá é o nosso lugar, é pra lá que nós veremos.